A CIDADE NO BRASIL 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 Qualidades Uma das principais qualidades é saber recomeçar, não tendo preguiça de dar a volta por cima Seu metal é o ferro Dia de sorte é a terça-feira Sua vela mais favorável é a vermelha Seu perfume ideal é o almisca A sua flor é o crisântemo E seu santo protetor é Santo Antônio Compatibilidades No amor com coroa e roda Na amizade com ferradura e sino No sexo com capela e candeias Capela Representa o signo de peixes Capela são os nascidos entre 20 do 2 a 20 do 3 Representa o sagrado É sinal de religiosidade e fé É o local onde todos entram em contato com seu Deus interior E onde desperta a força e o amor A pessoa sob esta influência é emotiva Sensível, leal, justa, espiritualizada e sonhadora É o próprio amor encarnado Tem muita força espiritual e dons para a clarevidência Ama cegamente e às vezes desilude-se É romântica e cainhosa Quanto ao trabalho, gosta de tudo que se relaciona com ajudar ao próximo Características marcantes Sensibilidade Intuição Dons adquiridos com crescimento espiritual Pessoa sensível, artista e inteligente Defeitos É carente e dependente demais Magoa-se à toa Não acredita nas próprias capacidades E não tem confiança na hora de tomar decisões Qualidades Tem muito amor para dar É carinhoso e meigo Seu metal é a platina Seu dia de sorte é a quinta-feira Sua vela mais favorável é verde Seu perfume ideal é de glicínia A flor é o nenufar E seu santo protetor é São Sérgio Compatibilidades No amor Sino e adaga Amizade Coroa e ferradura Sexo Roda e moeda Gostou do vídeo? Então já sabe Se inscreva no canal Porque mais de 70% Que assiste nossos vídeos Não são inscritos no nosso canal Creio que 10% De quem é inscrito no canal Assiste os vídeos A maioria é pessoas que não São inscritas Então se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe com os amigos Faça um comentário Muita paz Muita luz Muita ché na vida de vocês Muita luz